Eu recebi e compartilho com você uma sacada muito interessante sobre o momento político que o fazendão vive e que é descrito por meio da seguinte analogia. O cara se separa da esposa, conhece uma nova mulher e se casa com ela, que assim passa a fazer parte da família. Essa nova mulher é esbanjadora e vende todos os bens sem o marido saber, torra toda a grana com ele e as crianças. Um dia a grana acaba e ela dá no pé. A mãe das crianças volta para casa e começa a recolocar tudo em ordem, mas com a nova realidade de gastos controlados, a molecada sente falta da madrasta, porque, como eles dizem, no tempo dela que era bom, a gente vivia gastando dinheiro, viajando. Aí vem a pergunta, quanto tempo vai levar até que as crianças cresçam e, ao olharem para trás, entendam que, na verdade, a madrasta não trouxe felicidade, mas sim destruiu a estabilidade da família. Este é exatamente o caso de parte dos brasileiros, que até hoje fala do vigarista cachaceiro de nove dedos, o maior ladrão da história do Brasil, quiçá do mundo, como sendo aquele que trouxe avanços na área social. O criminoso Petralha, desculpe a redundância, chegou ao poder e literalmente torrou todo o dinheiro público em programas mal gerenciados, como o Fome Zero e o PAC, e na criação do maior sistema de compra de votos da história da humanidade, que foi o mensalão. Mesmo assim, até hoje surgem os especialistas para dizer que houve avanços indiscutíveis. Pois é, estão com saudade dos avanços da madrasta que vendeu a casa e levou todo mundo para a Disney, largando todo mundo no Serasa e no SPC mais tarde?